Mas vamos a Brasília então, falar com o Délio Rocha, nosso correspondente em Brasília, que vem trazendo pra gente hoje números divulgados ontem pelo Ministério da Educação e olha, não são nada bons para o Estado, para os Estados do Nordeste. Délio, bom dia. Meu bom dia pra você, Nádia Rodrigues, para o Elivaldo Barbosa, pra todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Aqui em Brasília, Nádia, o Ministro da Educação, Rocieli Soares, participou de uma audiência pública ontem na Câmara. Na oportunidade, ele fez um raio-x da educação brasileira e os números que foram apresentados por ele, Nádia, não são nada bons, principalmente na área do ensino fundamental e básico. Olha, Nádia, e o problema maior não é com vagas ofertadas, já que 99,2% das crianças brasileiras entre 6 e 14 anos estão matriculadas. Nosso maior gargalo é mesmo na qualidade do ensino. Números divulgados pelo próprio Ministério da Educação revelam que mais de 50% das crianças brasileiras que cursam o terceiro ano do ensino fundamental e estão naquela faixa de 9 anos de idade, não são alfabetizadas. E a situação é ainda pior no Nordeste. Em nossa região, cerca de 70% dessas crianças na faixa etária de 9 anos não sabem ler nem escrever. E os deputados piauiense, Átila Lira, do PSB e Regiane Dias, do PT, que fazem parte da Comissão de Educação da Câmara, participaram dessa audiência pública ontem com o ministro Rocieli Soares e, após o evento, eles conversaram com nossa equipe e comentaram sobre os números divulgados pelo ministro e sobre a situação da educação brasileira. Vamos ouvir o que eles disseram. O estado do Piauí, de forma mais precisa, nós temos tido, assim, um acesso por excelência até o terceiro ano do primeiro ciclo do ensino fundamental. Entretanto, nós precisamos melhorar na aprendizagem dos nossos alunos. Então, com base também nessas informações e pelo fato também de que a gente já conhecia isso, eu estive conversando agora com o próprio secretário, o Elton, para a gente conhecer e aplicar um método que é reconhecido hoje pelo Ministério da Educação lá do estado do Ceará. Ou seja, fazer com que realmente essa integração, regime de cooperação entre o estado e os municípios possa acontecer fortemente. Nós temos que focalizar essa questão da alfabetização, porque é uma ação, sobretudo, municipal, é feita pelas prefeituras. As prefeituras precisariam ter de um apoio muito maior, assim como aconteceu no Ceará. No Ceará, os municípios foram apoiados diretamente pelo governo federal, pela Secretaria Estadual, no esforço de metodologia da alfabetização na idade certa, na criação de mais um professor em sala de aula, numa supervisão presente e numa avaliação também dentro do processo. Pois é, Nádia, como a gente percebeu aí, um modelo de ensino desenvolvido no Ceará vem sendo apresentado como uma boa alternativa para melhorar o desempenho dos estudantes brasileiros. Esse modelo, ele promove uma maior integração entre os municípios, estados e a União e a deputada Regiane Dias até avisou que em breve vai estar realizando a Interesina uma audiência pública para discutir a adoção desse modelo cearense no ensino do Piauí. Nádia? Muito obrigada, Adélio Rocha, ao vivo de Brasília. Daqui a pouco, ao meio-dia, o Adélio estará de volta no Jornal do Piauí. Uma situação ainda que precisa de muitos cuidados, não é, Livaldo? Porque a gente sabe o quanto é importante a educação. A educação é a base de tudo. Acho que o principal desafio inicial é manter o estudante na escola, dentro da sala de aula e aí todos os estímulos necessários para que essa criançada continue estudando e estudando bem.